Música Gente, o Maírio não foi comer comer japonês Que tava fazendo reunião E agora tá com fome E o que eu vou fazer pra ele? Pão com ovo e monta dela Receita de coco O primeiro Azeite bem quente Por que o azeite tem que tá bem quente? Porque ele tem que ficar mole na frente E tostadinho em volta Então vamos lá jogar sal rosa Peraí Tá bem deformado Ele vai ficar tostadinho E mole na Bem master chef Eu vou postar isso Ó gente, ele fica mais tostadinho E com a gema um pouquinho mole Ele gosta sim Vou botar aqui no prato pra ele E agora eu vou preparar o pão e a monta dela Na outra E agora o pãozinho francês com manteiga guim, claro Que o Mô também eu faço fit E agora eu vou fazer na chapa Olha isso Dá uma esquentadinha E esse meu, como a gente chama isso aqui? Avental Que eu acabei de ganhar com meus amigos A Nucata e a Aninha Minha cara, né gente? Tem algo que eu também Tem que estar lá dentro Já usei aquilo aí Quero pão com ovo e a monta dela Pronto Pão tostadinho Tá queimado? Não, gente E agora Eu vou pegar o ovo Vou colocar Ai meu Deus Aqui E vou fazer a monta dela Gente O segredo é fritar a monta dela Ele gosta dela frita Então Vamos jogar a monta dela Agora no ajo de ação Eu vou fazer isso Eu amo pão e monta dela Uma hora dessa Ele põe pão Ovo e monta dela Tem as coisas que uma hora dessa É pesadíssima É muito sacanagem Eu fazendo ainda Ó, gente A monta dela é frita E agora você fecha aqui Pronto Eu tô babando Com vontade de comer Sacanagem isso, né? Vamos levar pra ele Fazer o que? Olha o pedacinho que fala Olha o que sobrou Tá gostoso? Hum Hum Nossa Eu falei isso lá embaixo Ele vai querer outro Quer outro? Eu faço? Hum Hum Hum